Não entrámos bem, sofreram um gol aos 25 segundos, obviamente, que vem dificultar imenso a nossa tarefa. Após o gol, ali uns 5, 10 minutos, alguma desorientação, é normal, se for um gol tão cedo é normal que desestabilize a equipa. Mas pouco a pouco fomos ganhando confiança e a partir desse momento, a partir dos 20 minutos, a primeira parte, tivemos sempre ascendente no jogo, tivemos sempre de cima. Portanto, jogámos na segunda parte, a última meia hora, jogámos com menos um elemento, agora na parte final ainda foi expulso mais um. E jogámos com o 9, era difícil, mas tivemos sempre de cima. Obviamente, depois, numa situação de bola parada, aí sofremos ali alguma pressão, é normal. Mas tivemos sempre de cima do jogo e a nota positiva vai mesmo para os meus jogadores. Mesmo em desvantagem no resultado, conseguimos dar uma boa resposta e depois, com as duas expulsões, mantivemos sempre muito certinhos. E daí, é uma vitória muito merecida. Foi um jogo muito bem disputado, entre duas equipas que quiseram ganhar. Entramos muito bem no jogo, fizemos um gol logo no início. Isso perspetivava que a equipa iria ficar tranquila e que poderia fazer o seu jogo. Houve uma boa reação do Montlavar. Equilibraram rapidamente o jogo, começaram a ter mais bola, começaram a ganhar algumas faltas e foi através de uma dessas faltas que chegaram ao empate. Por aquilo que se passou nos primeiros 40 minutos, parecia injusto o empate. Na segunda parte, nós entramos mais fortes novamente, quisemos chegar ao segundo golo, quando tudo fazia para ver que isso poderia acontecer. Até porque foi a expulsão do jogador do Montlavar. E nós, votávamos por cima do jogo, sofremos um lance de grande penalidade, que o é, sem qualquer tipo de dúvida. E que o Montlavar fez o segundo golo e depois, pronto, limitou-se a gerir o jogo. Defendeu, baixou o bloco, nós tentamos, tivemos uma bola no poste, poderíamos ter chegado ao empate. Por aquilo que se passou, e tendo em conta a juventude da minha equipa e muita inexperiência em grande parte dos jogadores, parece-me que, pela atitude, mereceu o empate. De qualquer maneira, o Montlavar acabou por justificar, fez dois golos, geriu muito bem, defendeu depois muito bem essa vantagem, acabou por justificar. Parabéns ao Montlavar, mas também parabéns à minha equipa pela atitude que os jogadores tiveram e vamos trabalhar para ver se conseguimos sair desta classificação atual. Alô, 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 alô! Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau!